O repórter Ricardo Carangina está no Palácio do Planalto, acompanhou o lançamento do evento, acompanhou a entrevista coletiva e é com ele que a gente conversa agora. Ricardo? Olha Renata, a gente está aqui agora ao lado do ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que vai falar com a gente sobre os dois programas anunciados agora há pouco pela presidenta da República Dilma Rousseff, o programa Melhor em Casa e o programa SOS Emergências. Bem ministro, o Ministério da Saúde tem adotado uma série de medidas para melhorar o atendimento no SUS, esses dois programas fazem parte desta série de medidas, no caso específico do Melhor em Casa, um programa o senhor citou na sua apresentação que já existe em algumas, existem experiências na rede privada e também em alguns estados do Brasil, caso de Bahia e Ceará e também aqui no Distrito Federal. Nos estados em que ainda não existe esse programa, a partir da adesão desses estados ao programa no Ministério da Saúde, em quanto tempo os pacientes vão poder ter a opção do atendimento domiciliar? Esse é um programa que já tem uma larga experiência na medicina privada, mais, quase de duas décadas. O Ministério da Saúde fez questão de aprofundar a análise de algumas experiências municipais ou estaduais, como você citou, das experiências privadas e poder garantir a oportunidade para todo o Brasil ter esse serviço de atenção e internação domiciliar. Todos os dados nos mostram se tem uma boa indicação de que uma pessoa fica em casa, sendo acompanhada por médicos, enfermeiros, equipamentos que possam ser utilizados, reduz a reinternação, reduz a infecção hospitalar, melhora a resposta, envolve melhor a família, a própria família começa a entender melhor o problema e, sobretudo, a humanização do atendimento. O Ministério da Saúde, com esse lançamento, nós já esperamos esse mês contratar cerca de 110 equipes em todo o nosso país, já nesse programa. Como eles atendem, em média, 60 pacientes internados, nós já devemos ter, ainda nesse mês, mais um volume bastante importante de pessoas já participando desse programa. Quase 6 mil pessoas já atendidas por esse programa. E a adesão está aberta aos estados e municípios. O Ministério da Saúde vai custear integralmente, com repasse, a contratação das equipes, o apoio aos insumos, transporte. Agora a bola está com os estados e municípios. Já apresentaram ao Ministério a proposta, vão fazer uma vistoria, que é um Ministério que é garantia de qualidade nesse programa, tem um cadastro do Serviço de Saúde que nós vamos monitorar, para que a gente possa expandir pelo Brasil inteiro. Como é que vai ser esse atendimento? Quer dizer, a equipe, ela vai ser composta de quantos profissionais e que tipos de profissionais, ministro? Cada equipe é formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta. E ela pode ter também uma chamada de equipe de apoio, que tem nutricionista para orientar a dieta, farmacêutico que faz a prescrição, odontólogo, às vezes a pessoa tem um problema dentário, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social para envolver a família. As equipes vão visitar regularmente o paciente dentro de casa, de acordo com o problema de saúde que ele tenha. Às vezes pode ter indicação de acompanhar duas vezes por dia, às vezes todo dia, às vezes uma vez por semana. E sempre, essa é a indigência do ministério, sempre existirá uma retaguarda. Assim que a família precisar entrar em contato com a família, com a equipe, possa entrar em contato com a equipe, visitar e avaliar de imediato esse paciente, inclusive com retaguarda hospitalar se for necessário. E vai ser, enfim, o fato de esse tratamento ser feito no domicílio, na residência do paciente, isso vai ser tudo a partir da designação do médico, a partir de uma opinião médica. É a segurança do hospital no conforto do lado das pessoas. Tem uma avaliação do profissional médico para indicar que aquele paciente tem os critérios para fazer o acompanhamento de internação domiciliar. Tem um acompanhamento da equipe, inclusive com o médico que acompanha. Qualquer motivo que suspeite que aquela pessoa precisa de uma retaguarda hospitalar, precisa voltar para o hospital, fazer um exame no hospital, isso é garantido pelo programa e o Ministério da Saúde vai acompanhar de perto a execução pelos estados e municípios do Melhor em Casa. Caso esse tratamento domiciliar precise de equipamentos elétricos, o Ministério assinou hoje um convênio com o Ministério de Minas e Energia para isenção de tarifa. Isso vai valer, então, principalmente para famílias de baixa renda? Exatamente isso. Os equipamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Nos recursos que o Ministério repassa, está previsto inclusive a possibilidade de locação de equipamentos, ou seja, pela própria Secretaria Municipal, Secretaria Estadual ou pelo hospital. E nós assinamos hoje uma portaria, minha, do Ministério da Saúde, junto com o Ministério de Minas e Energia, que garante isenção na tarifa de energia das pessoas, das famílias que estão cadastradas no Cadastro Único e que, porventura, tem indicação médica de ter um equipamento. Às vezes é um inalador, às vezes é um aspirador de secreção, às vezes é um equipamento para oxigênio-terapia, pessoas que dependem de oxigênio, ou seja, nós também estamos ajudando as famílias, sobretudo aquelas que mais precisam, as mais pobres, a não só ter atenção domiciliar, mas poder custear essa atenção e tendo a isenção no pagamento da tarefa de energia quando o médico prescrever um equipamento dentro de casa. Os profissionais da equipe de atendimento domiciliar, eles também vão orientar aqueles familiares que mais diretamente estão envolvidos no tratamento ou no cuidado com esse paciente? Exatamente isso, a gente chama do familiar cuidador, que é decisivo. Primeiro, para a família ficar mais confortável em relação ao problema de saúde daquela pessoa, saber o que está sendo feito com o paciente. Segundo, ajudar o paciente a ganhar mais autonomia, a enfrentar aquele problema, reconstruir seu projeto de vida. Todos os estudos mostram, quando você envolve a família, a resposta é muito melhor. Você tem um tratamento mais adequado, mais humanizado e a pessoa fica curada fora daquele problema de saúde mais rápido ou quando tem um problema crônico, a qualidade de vida da pessoa é muito melhor. Ministro, falando um pouco sobre o SOS Emergência, o senhor disse que as emergências são um ponto crítico no atendimento dos hospitais. Por que, ministro? Porque exatamente ali é o espaço mais crítico da decisão entre a vida e a morte. É ali que a pessoa procura por um alívio imediato, alívio do sofrimento imediato, com a resposta mais imediata do seu problema. Hoje, as nossas urgências e emergências estão muito pressionadas com a verdadeira epidemia de acidentes de carro e de moto que nós temos no nosso país. Eu faço questão de visitar pronto-socorros à noite, no fim de semana. Às vezes, 30, 35% dos internados no pronto-socorro são pessoas vítimas de acidente de moto. Ou seja, nós estamos, de forma conjunta, com os estados e municípios, com as direções dos hospitais, atuando no espaço mais crítico da baixa qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde. Porque nós acreditamos que a gente pode fazer diferente nesse lugar mais crítico. O Ministério da Saúde quer ajudar os estados e municípios e as direções dos hospitais a fazer diferente, os profissionais de saúde a fazer diferente. E ao fazer diferente, isso é um efeito demonstrativo importante para o conjunto da rede de atenção à saúde, de que é possível e necessário ter um atendimento de mais qualidade no Sistema Único de Saúde. Como é que vai ser, ou seja, o que é que vai mudar nesse atendimento, por exemplo, na hora que o paciente de urgência chega num hospital, como é que vai ser, o que é que vai ser de diferente, o que é que vai haver de diferente a partir dessa capacitação? Em cada hospital desse, será implantado um núcleo, que nós chamamos de acesso e qualidade, com presença do Ministério, da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, na direção do hospital, representantes de usuários, de familiares. Nós temos medidas imediatas e medidas mais estruturantes. Medidas imediatas no sentido de melhorar a recepção desses pacientes, o acolhimento, ter uma orientação mais clara, esse paciente ser melhor informado, se ele deveria ter ido para esse hospital, ou se ele poderia ter passado uma UPA 24 horas, onde resolve o seu problema, onde nós já implantamos as UPAs 24 horas, nós fizemos um estudo que mostrou de cada mil pessoas que vão na UPA 24 horas, apenas quatro precisam ir para o pronto-socorro, ou seja, essas mudanças vão ajudar a organizar toda a rede de atenção de urgência e emergência, porque só muda a realidade do hospital se você também atacar a realidade antes de chegar no hospital, com o SAMU, com a UPA 24 horas e com melhor orientação da população sobre os serviços que ela deve procurar. Nesse caso, se o atendimento para esse paciente deve ser feito em uma outra unidade, ele vai ser encaminhado para essa outra unidade? É orientado, acolhido, visto o seu problema, classificado o risco, qual é o risco desse paciente, inclusive a possibilidade de encaminhar esse paciente para o serviço mais adequado onde esse paciente deve ser atendido. O Ministério, ele firmou um acordo com hospitais de excelência, foram vários hospitais de excelência e como é que vai ser a participação desses hospitais nesse processo? São seis hospitais filantrópicos que, pela lei da filantropia, têm a responsabilidade de contribuir com o Sistema Único de Saúde, já fazem parcerias conosco, com o Ministério da Saúde, através do programa PROAD SUS, e que aceitaram a convocação do Ministério da Saúde a nos ajudar nesses hospitais. Eles vão colaborar com apoio à gestão, melhores práticas, capacitação das equipes, já podem nos ajudar, como nos ajudam hoje, com o que nós chamamos de telesaúde, ou seja, lá na unidade de saúde tem um ponto de internet, videoconferência, onde o atendimento pode ser consultado, avaliação no centro de especialidade, ou já encaminhar o paciente com as informações do paciente repassadas para a equipe que vai atendê-lo, ou seja, nós estamos muito felizes com essa parceria e eles vêm para ajudar, ajudar o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Municipal, as direções dos hospitais a enfrentar esse grande desafio. Está ótimo, muito bem. Eu agradeço a participação do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversando aqui com a gente sobre dois programas que foram anunciados agora há pouco pela Presidenta da República, Dilma Rousseff. É com você, Renata. Bom, obrigada, Carandina. Você acompanhou, então, a entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao nosso repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto, onde acompanhou também o lançamento dos dois programas Melhor em Casa e SAS Emergência, dois programas da área de saúde pública. Se você quiser rever o evento na íntegra, é só acompanhar com a gente aqui, a partir das 5 horas da tarde, na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto